O martelo foi batido por Dana White e a próxima luta da sensação Hansat Kimaev será no dia 19 de dezembro, no último Fight Night de 2020, em Las Vegas. A grande dúvida, no momento, é contra quem? Quem vai topar um desranqueado desse nível com apenas dois meses de preparo? O presidente disse em entrevista à ESPN que a missão é de fato em glória, porque muita gente já recusou, mas também fez uma exceção, abre aspas. Preciso dar os créditos aqui porque o Neil Magny foi o único que me ligou até agora dizendo sim, muito respeito por ele. Ali Abdelassiz, o empresário do Hansat, fez coro, abre aspas. Neil Magny, você é o cara, te respeito muito. Pra claro, depois cutucar, abre aspas de novo. Aviso a todos que estão recusando o Hansat, lutem com ele agora, porque ele só tem 3 anos de MMA e só vai melhorar. Magny, décimo do ranking, que vem de 3 vitórias consecutivas e acabou de esculachar o ex-campeão Rob Loller, parece então ser a aposta mais segura para o duelo de 5 rounds. O americano de 1,90m ainda é enorme pra categoria e tem mais do que o triplo de experiência profissional se comparado ao xexeno. Se Hansat fizer com ele algo remotamente parecido com o que fez com os pesos médios John Phillips e Gerald Mirchart e o meio médio Rhys McKee, se Magny não for capaz de levá-lo a um terceiro round pela primeira vez, senhores, é a prova definitiva de que esse cara dificilmente será parado. Li hoje no fórum do Sherdog um usuário o comparando com o John Jones em 2009, que mesmo ainda um pouco distante da disputa pelo cinturão, já era o cara mais temido da categoria e de forma velada o melhor também. Neil Magny é um grande porteiro, talvez o filtro ideal pra entendermos se é tudo isso mesmo ou nem tanto. Mas o que chama mais atenção, na minha opinião, é a total falta de padrão na busca por um adversário. O interesse do cara é lutar, ponto final. Nas últimas semanas, ele desafiou virtualmente todo mundo que pôde, de Nate Diaz a Israel Adesanya, passando por Chris Weidman e Darren Till. O inglês, aliás, foi o único que respondeu às provocações online, abre aspas. Rankings nunca importaram. Kima Eve, se eu destruir o Hermanson em dezembro, se você ainda tiver dificuldades pra conseguir lutas, eu te dou uma chance contra os garotos grandes. Hoje, em entrevista coletiva lá na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, Kima Eve tratou de explicar o porquê, o jeitão. O lance é que ele morou a vida inteira em frente a uma academia de wrestling na Chechênia e começou a treinar com 4 pra 5 anos. Na adolescência, quando migrou pra Suécia, continuou treinando e morava do lado da academia também. Aí, muito por influência da religião, ele nunca bebeu, nunca fumou, não sai à noite, não faz festa, nada disso. Acorda, dá alguns passos, passa o dia inteiro na academia e volta pra dormir. Esse processo é repetido há 21 anos. Então, na cabeça dele, não faz o mínimo sentido pedir mais 3, 4 meses pra ficar pronto. Porque esse é o estilo de vida dele desde sempre, não sabe fazer qualquer outra coisa. Então, quando perguntaram primeiro sobre o Magni, a resposta foi, tudo bem, pode ser ele ou qualquer outro, ranqueado ou desranqueado. Só preciso que alguém aceite. Aí, quando trouxeram a resposta do Darren Till, ele revelou que já estava conversando com o inglês no Direct, tentando fechar uma luta, porque não queria esperar até 19 de dezembro. Meteu naquele estilão algo do tipo, irmão, faltam 2 meses pra dezembro, por que você não vem logo pra Abu Dhabi e a gente luta aqui? E a forma como ele transmite essa mensagem parece ser tão genuína que você acaba acreditando. Claro, também só dá pra acreditar porque o cara pegou 3 lutas em 66 dias e no processo todo tomou 1 soco só. Mas a não ser que estejamos falando de um grande ator e não parece que ele fez aulas de interpretação durante a Guerra Civil que devastou a Chechênia, que fez ele migrar de lá pra Suécia, que Maeve pode ser um daqueles raros casos de caras carismáticos que sequer precisam falar. Pra isso, você precisa ter muito resultado, e esse é o caso dele até aqui. Lembremos da frase do baixinho Romário sobre o Rei Pelé, que até calado ele era um poeta. Ou você precisa ser fisicamente intimidador, tipo um Brock Lesnar, 130kg, shape de bodybuilder e vencendo no MMA. Existe até uma frase antiga no Telecat que diz Os monstros não falam que quando o cara é muito assustador, é melhor ficar de boca fechada. Pra não estragar toda a mística com uma frase mal colocada, boba, infantil ou insegura. No WWE, por exemplo, o Brock Lesnar tem um porta-voz que fala por ele, o gordinho comunicador Paul Heyman. Ainda assim, pra não ficar em dúvida, liguei pro meu amigo Lucas Carrano, que faz o podcast do 6º Round aqui comigo. Ele foi diretor de marketing do Brave e negociou nos bastidores com o Hanset Kimaeve, sem nenhuma câmera, sem ninguém olhar. A resposta foi que o cara aterrorizava ele no WhatsApp pedindo luta toda semana. Topava substituir atletas machucados e nunca ligou pra aquele esquema de campe completo, aviso prévio, etc. A frequência do cara nem nos deixa mentir. São 10 lutas em 2 anos e meio. Média de 1 a cada 3 meses. É claro que ele ainda é jovem, invicto e confiante. Alguns fatores como derrotas, lesões e dinheiro podem mudar facilmente as coisas. No UFC, acho simplesmente impossível ele manter a média dos últimos anos. Até porque quando e se chegar ali no top 10, top 5, o negócio fica mais lento, até pelo timing dos próprios adversários. Mas é o vencedor da guerra que escreve o livro de histórias. Se o cara prospera e essa nova lógica vira moda, o modelo do esporte pode mudar. E até se perder, ele pode acabar pervertendo a lógica. Porque se continuar nesse ritmo, pela qualidade que tem, o processo de tentativa e erro vai melhorá-lo e botá-lo cada vez mais em evidência. O cara tem só 26 anos. Os concorrentes serão forçados a agir. Eu já digo aqui há muito tempo que tá completamente morto aquele lutador que tira um mês de férias pós-luta e passa a fazer dieta e treinar pra valer só quando tem contrato assinado. Mas o que pode estar surgindo aqui é ainda um nível acima. Algo totalmente diferente, desprendido daquela moldura pré-determinada. Claro, tem muita coisa no esporte baseada em fisiologia, tentativa e erro e resultados. Mas também tem muita crença, muita limitação psicológica. Três meses de camp não é fórmula de bolo, não funciona pra todos os lutadores, assim como comer de três em três horas também não é pra todo mundo. Aí chega um cara com mais de 20 anos de dedicação diária ininterrupta, estilo Michael Phelps da vida, e muda um pouco a percepção. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa mentalidade do Kimaev? É algo passageiro ou duradouro? Quando tiver a primeira dificuldade, o primeiro desacerto financeiro, toda essa resenha vai por água abaixo? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre Tony Ferguson, uma opinião dura e pessimista do Habib Nurmagomedov sobre a carreira do bicho papão. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.